Olá, estamos começando mais um Boletim UFPR com os destaques da semana na Universidade. A abertura das inscrições para o vestibular UFPR do ano que vem está chegando e o edital do processo seletivo traz novidades. O prazo para a inscrição, que era de 45 dias, passa para 84 dias, sendo possível se inscrever do dia 1º de junho até as 17 horas do dia 23 de agosto. Além disso, nos dias das provas também serão aceitos documentos digitais emitidos nos aplicativos oficiais do órgão emissor. São permitidos a Carteira Nacional de Habilitação com Foto, o Título de Eleitor Digital e Título ou o RG Digital, disponível em alguns estados do Brasil, não sendo permitidas capturas de tela do aplicativo ou arquivos em outros formatos. Outra mudança acontece no pagamento da taxa de inscrição, que agora pode ser também feita via PIX. Mas a principal inovação está na criação de uma fila de espera para os candidatos que não foram selecionados no primeiro resultado. O coordenador-geral do Núcleo de Concurso da UFPR, José Carlos Eidan, explica essa mudança. A gente vai otimizar o processo de registro acadêmico após a divulgação do resultado. Essencialmente, vai haver um período para postagem de documentos dos aprovados e vai ser criado, alicunhado, o termo lista de espera, que são todos aqueles alunos que tiveram classificação no processo, ou seja, não foram eliminados, e têm interesse em ocupar uma vaga que eventualmente surja decorrente de algum aluno melhor posicionado que não a ocupe. Então, vai ser aberto logo após o período de postagem de documentos dos aprovados, um período para que os candidatos da lista de espera possam também fazer sua postagem de documentos. A intenção é realizar a análise dos documentos de todos os candidatos que postarem documentação, sejam eles aprovados ou componentes da lista de espera. Com isso, a gente vai ganhar tempo no processo, não vai ser necessário realizar o procedimento de chamadas complementares, como nós temos hoje. Nós vamos ao final dessa ação de leitura, de consideração dos documentos ali, a gente vai ter uma lista de candidatos que já vão estar aptos para registro acadêmico, assim que surja uma vaga. Então, a expectativa é tornar o processo mais ágil, mais rápido, sem a necessidade de, toda vez que eu tenho vagas, abrir uma nova chamada complementar. Assim, eu vou poder fazer os chamamentos de forma mais dinâmica. É claro, vale também dizer que o candidato da lista de espera não está garantida a vaga. Ele é um candidato que vai postar sua documentação e aí vai ficar no aguardo, dentro da sua categoria de concorrência, no aguardo de, eventualmente, surgir uma vaga e ele está apto para ocupá-la. O edital completo do vestibular está disponível no site do Núcleo de Concurso. A descoberta das rochas compostas por plástico, realizada em pesquisa da UFPR, rodou o mundo, percorrendo mais de 60 países. A reportagem, realizada pela revista Ciência UFPR, que fala da pesquisa do Laboratório de Estudos Costeiros da nossa instituição, chegou a jornais, programas de rádio e televisão, podcast e outras mídias de países como a Austrália, o Japão, Reino Unido e muitos outros. Já são mais de 11 mil acessos somente no site Ciência UFPR. No Brasil, o conteúdo foi divulgado por diversos portais e veículos de comunicação, como a CNN, Folha de São Paulo, Estadão e o Jornal Hoje, da TV Globo. Esse sucesso mostra a importância do trabalho de divulgação científica e comunicação da equipe da Superintendência de Comunicação e Marketing da UFPR, SUCOM, que é responsável pela revista Ciência UFPR e pela assessoria de imprensa, além de outras iniciativas. Parabenizamos os pesquisadores e os comunicadores da nossa universidade. E se você quiser saber mais sobre essa pesquisa, dá uma olhada no QR Code aqui abaixo. Vários laboratórios de pesquisa, tecnologia e inovação da UFPR receberam novos computadores. A compra foi realizada pelo Comitê Gestor do Fundo de Desenvolvimento Acadêmico, FDA. O fundo realizou um edital específico para contemplar os laboratórios da nossa instituição que necessitavam desses equipamentos. Um dos critérios para avaliação do envio das máquinas foi que elas fossem utilizadas por mais de um projeto. No total, 47 computadores de alta performance e 13 de média performance foram entregues beneficiando projetos de 16 setores da UFPR. Para conferir se o seu departamento foi contemplado com um ou mais computadores, acesse o link do QR Code. Você sabia que é possível cursar o Ensino Médio na UFPR? O curso de Petróleo e Gás, além de formar profissionais técnicos que podem trabalhar com o petróleo e seus derivados, também traz em sua grade curricular todos os conteúdos do Ensino Médio, com diferencial da qualidade de ensino da nossa instituição. O resultado são estudantes mais preparados para entrar na universidade. Nessa edição do Vocação, você conhece um pouco mais desse curso e da área de atuação profissional, que a ele é relacionada. Acesse o link aqui na tela e confira. O boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Até semana que vem! Legenda Adriana Zanotto